Na folha de papel, recordações da infância em cores e formas. É a casa da minha madrinha, lá numa cidadinha chamada Bonfim, que eu vinha quando era criança, depois cresci. Toda série minha de escola, de serviço, eu passava na casa dela. Tem muita recordação boa, só tenho boa. Mas estas lembranças não ficarão apenas na memória e no pedaço de papel. Com a ajuda de artistas de Jundiaí, o desenho de Dona Nair ganhará os muros da cidade vicentina, onde a aposentada vive há oito anos. A iniciativa faz parte do projeto Mãos em Ação. E a gente notou que eles ficavam muito solitários, sentados esperando o almoço, esperando o café, mas nada para fazer. Então a gente começou, tem vários projetos, a gente quer escrever um livro da vida deles também, mas a gente começou com esse projeto de pintar os muros com o desenho deles mesmo. No total, 18 grafiteiros vão reproduzir 70 trabalhos, além de expor a própria arte. Renê é um deles. Analista de sistemas e no grafite há 12 anos, ele se sente feliz e cheio de responsabilidade. É um trabalho nobre que a gente está fazendo na cidade e eu acredito que daqui para frente vai abrir vários leques para outros artistas também, não só o grafite. E fora a responsabilidade de a gente estar transmitindo o desenho deles no papel, a gente também recebe inspiração em ver os desenhos deles sendo passados do papel para o muro. Gustavo é o responsável por reunir os artistas da cidade. Mais do que oferecer espaços aos grafiteiros, a ação também proporciona alegria e entusiasmo aos idosos, que passam a integrar uma galeria de arte ao ar livre. A gente vai reproduzir o desenho dos idosos e ao lado a gente vai fazer a nossa arte. Então cada grafiteiro reproduz um trabalho dos idosos e faz a sua arte própria ao lado. Veja a hora de Bela no muro. Eles são caprichosos, o nosso pintor, eles vão fazer bonito, você vai ver.